E a senhora está com que idade? Não tenho colesterol, não tenho diabetes, não sou nada. E a senhora tem que idade? 85, eu vou completar dia 30, em 1931 que eu nasci, né? Eu vou completar dia 2 de junho, eu completo. 85. 85. E a senhora é casada? Eu sou viúva, graças a Deus e misericordioso, porque meu marido era broxa. Jesus! Ai, broxa, broxa. Que uma tristeza, agora eu boa de cama. Boa de cama, do jeito que eu sou até agora. Até hoje a senhora é boa de cama? Eu sou, sabe por que que eu sou? Porque eu sou normal, né? Graças a Deus. Quando é normal, é boa de cama. Quando é doente, daí não é boa, né? Você está gravando. Mas a senhora é muito, a senhora é muito boa mesmo, hein? Eu sou. Inteligente. Eu sou. E depois que o seu marido morreu, a senhora arrumou outro marido? Não estou, parei de gravar. Não gravei, porque é comprometido. Eu arrumei, eu digo, porque eu tenho uma vontade de sexo que quase morreu. Sério? Até hoje. Aquele rosto da frente, lá, aquele granidão, dá vontade de rolar no chão, voando no tapete. Jesus! Tem tanta vontade, é terrível. Você tem vontade e não tem pra quem dar. Jesus! É duro. É duro.